O que? O que? O que? HAHAHAHA Como é que é Malvinha? Aqui com vocês é rico fazeres e sejam muito bem vindos a mais um fantástico episódio de FIFA 17. Pois é amiguinhos, novo upgrade, nova atualização na equipa da La Liga Santander. Construção de equipa de sonho. Peço-vos já desculpas desde já. No último episódio trouxemos o Balermos para trazer Cristiano Ronaldo. Eu expliquei-vos lá porque de não trazemos Cristiano Ronaldo. O menino passou, numa altura em que andava a construir as equipas de 900 mil coins, 1 milhão, 1 milhão e 100, para 1 milhão e 600 mil. Eu não tenho, Zéjo. Vamos esperar que aqueles 49 mil FIFA Points que eu tenha me saiam jogadores que eu possa vender. Senão, ele vai vir a esta época e eu vou ter que vender jogadores. Para já, hoje trago-vos aqui o Neymarzão para extremo esquerdo. Comprei-o por 415 mil moedas. As últimas 5 licitações no futebol tinham saído. Eram 418, 419 e 3 a 420. Eu comprei-o a 415, poupei 4 mil coins. Não é que seja assim muito revelante, mas acabei para comprar mais barato. Tendo em conta que traz uma carta de finalizador. Na minha opinião, bem porreira, porque todos nós conhecemos Neymar como carta e ele é muito fraco em físico. Esta carta sobe-lhe físico e sobe-lhe remate. Velocidade tem 91 de overall, 95 de drible, não precisa. A nossa equipa é composta aqui por Oblak. Temos aqui os tais postos, Pepe, Sérgio Ramos. Do lado direito, o Grande Montoya. Esta carta em forma é espetacular. Temos Jordi Alba à esquerda também. Este bem-campo monstro também com o Iniesta aqui a fazer um trabalhinho brutal. Modric a complementar. Rames Rodrigues a distribuir, a trocar com Griezmann por vezes, que eu entro muitas vezes pelo meio. E temos aqui extremos, Bale e Neymar. O Bale, epá, eu corrijo-me se eu estiver errado. Sabem que o Rico não percebe assim tanto futebol, mas eu vejo, eu parece-me que vejo o Bale mais como um avançado direito do que como um extremo direito. O Williams. Eu também fico por poucos jogos. Ainda não posso avaliar Bale, porque eu fiz muito poucos jogos com esta equipa. Este talvez vá ser o meu terceiro jogo que eu fiz com esta equipa. Fiz aquilo que eu gravei com o Bale. Aliás, com esta equipa não, com o Bale. Fiz o que eu gravei, depois fiz mais um e agora vou fazer um terceiro jogo. Eu não vejo o Bale a entrar como entra o Williams ali daquela direita. Vamos ver. O Neymar, eu vou ter que tirar partido do drible dele. Coisa que eu não faço, que eu não sou um skiller. Vocês sabem disso, eu não finto muito, mas vou ter que o começar a fazer. Porque no ombro, o Neymar não vai ganhar. Vamos ver como é que me vou comportar. Bom, amiguinhos, vamos fazer o que hoje? Um jogo para as seasons. Mas antes disso, vou comprar aqui três pequezinhos para ver se temos sorte de nos sair alguma coisa. Né, amiguinhos? Bora. Temos 49 mil FIFA Points. Pode ser que até ao fim nos saia... Ah, me sinto nada. Nos saia aquela cartinha que vai fazer com que a gente venda e ganhe uns trocos valentes para ir buscar um cristiano. Ou quem sabe, se não nos sai mesmo um cristiano Ronaldo. Né, amiguinhos? Não sei. Pode ser que sim. Eu tenho esperança até ao final das coins. Bom, vamos abrir mais um. Vamos abrir três. Só mesmo para quebrar aqui o enguisse. Né, amiguinhos? Que puta de enguisse que tu estás a quebrar. Desse lado, o que tu vais fazer? És fã da série FIFA do riquezão. Olha, recuperei uma carta de extremo para a média esquerda. Não recuperei porque eu comprei o Neymar como avançado esquerdo e apliquei-lhe a carta para extremo esquerdo. Como eu estava a dizer, se tu és fã desta série de FIFA do riquezão, o que tu tens que fazer é deixar aí um like maravilhoso para dares aquele apoio. Monstro ao rico! Bom, saímos aqui o Marlos. Epá, eu vou abrir mais um. Vou abrir mais um. Só mesmo por descargo. Não se sabe o que é que vai sair. Né, Zezocas? Vou só abrir mais um. Será? Deixa-me ver. Oh shit, isto parou para dar tempo. Poda-se, não me enganes, EA. Come on, EA. Não me enganes, EA. Bom, amiguinhos, provavelmente hoje estará o quarto vídeo do dia. Dois vídeos de GTA. Voltou a sair uma meia horinha de For Honor. Por acaso, isto está engraçado. Pá, não está um jogo do outro mundo. Mas está engraçado, Zez. Está engraçado. Bora. Vamos ver como é que o riquez vai safar com o Neymarzão à esquerda. Vou ver se tira partido dos meus extremos. E vamos rumo à terceira divisão, Zez. Ruminho à terceira divisão. Se eu vou conseguir, não faço puto de ideia. Mas vamos avançar. Bora. Vamos avançar. Vou continuar ali com a minha troca a meio campo. Ver se consigo fazer aquele 1-2-1-2 entre Rama Rodrigues e Griezmann. Olha, vamos jogar contra o Dislexia Futebol Clube. Um português. Será? Espero bem que me ligue o microfone e me venha dar cabo da cabeça ao Rico, Zez. Se tu jogares bem... Zez, eu no final do vídeo... Temos visto. Eu tenho dado os parabéns ao adversário. Vamos ver como é que isto vai correr. Agora não venha-me dizer nem que o Rico dá pau, como foi o outro jogo. Vocês deram o feedback mostra daquele vídeo. Porque acharam é da graça e eu marquei um aos 90. Bom, o homem tem aqui uma equipa da Liga Inglesa com uma série de informes. Vamos ver como é que vou safar. Também tem um overall de 84. Epa, e vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver o que é que o Rico não vai conseguir fazer aqui. Não sei. Vamos embora. Vamos embora. Bem. Bem. Belezinho. Isso. Oh shit. Deixa-se logo. O remato tinha que ter sido primeiro, Rico. O rematozinho tinha que ter sido de primeira, Ricozão. O remato tinha que ter sido de primeira. Olá. Calma. Vai lá. Vamos jogar, Rico. Ui. Sério? Foi falta de queiminha? Eu não carguei botão nenhum. Ah, foi fora de jogo. Ok. Foi fora de jogo. Aí eu acho fora de jogos arrancados por esses árbitros. Mas tava, 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 tava. Isso não sai a bola? Vai. Isso. Vamos aproveitar com ele. O homem tá a virar queima, Zezé. É bom pra mim. Bem. Bem. Isso. Ah. Falta dele. Podia-se ter posto. Estava a entrar o Griezmann, Ricozão. O Rámez mete uma pipoquinha daqui ou não? Vamos pôr ali no Neymar. O que é que vocês acham? Será? Ah, shit. Vamos sair, Iu. Cuidado com o contra-ataque. Chet, 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 chet. Ah, Ricozão. Bora. Bora pro contra-ataque. Isso. Vai. Hum. Bora. Isso. Ah! Bem. Concordo. Tá bom andar rápido este futebol. Não dá? Está complicado isto. Não dá? Está complicado isto. Não dá? Pô, se carasso. Foi bom gol, Zé. Não podia fazer nada. Eu ali não pude fazer nada. Pá, há golos que é erro nosso. Neste caso, pfff. O que é que eu poderia ter feito ali? Diga-me nos comentários, Zé. Acho que não podia ter feito absolutamente nada. Andei lá a brincar, a brincar, a brincar, a brincar. Eu... Eu não os meto lá, né? O adversário mete-me lá. Vem lá. Deixa. Ah! Não passou, mano. Como é que o homem conseguiu pôr o pés? É a minha pergunta como faço. Ai! Mané, é, né? Vai daqui, Zé. É uma posição útil para o frio. Empurraste-te demasiado. Acho que conseguiste ter ganho esta bola sem teres feito falta, Rick. Sério? Que corte é este, meu? Que corte é este, Zé? Ai, a Ramei Rodrigues lesionado, a sério. Será que ele ganha? Bem... Ah! Opa! Bora! Anda, velho! Ah! Deixe-te pôr o pé, Rick. Bem! Isso! Bem jogado! Bem jogado! Jordi Alba! Bem! Bem! É isso! É isso! Vem! Anda, Neymar! Foda-se! Mal jogado, Zé! Mal jogado, Rick! Mal jogado, Rick! Mal jogado, Rick! Porra, meu! Tu queres é correr com o Mané, Zé! Já vi! Né? Queres é correr com o Mané! Vais rebentar com o Manézinho todo, né? Olha, olha! Que corte! Que toquezinho brutal! Já lá está a outra! Vai! É isso! Vai! É isso! Ache! Mané! Este Pepe é por demais! Eu não posso fazer nada com o Pepe, Zé! Eu não posso fazer nada com o Pepe, meu! Nada! 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 Não posso fazer nada com o Pepe! Grande defesa! Grande defesa, Rick! Sim senhora! Não consigo fazer nada com o Pepe! Cada vez que faço alguma coisa com o Pepe é falta! Será? Boa! Boa! Isto é sempre bem jogado! Tá me deu o dedo hoje, amiguinho! What? O do analógico! Cedro Ramos! Neymar! Iniesta! Vai! Isso! Foda-se, Bale! Tu és o Bale, meu! Como é que sai um centro assim, Bale? Consegues dizer a gente, não? Não! Usou o L2, Rick! Para o jogo! Vai! Ah! Meu Deus! Fome fica a visão! Sai daqui, Zé! Este caixa é louco, né? Este homem é louco, não é, Zé? Não tem! Vai lá! Até parece... Mentira! Ah, puf! Não conseguiu passar a bola! Incrível! Ui, ui! Era um pouquinho mais de força, Rick! Bom remate! Bora lá meter lá um golinho antes dos 45 acabar, Rick! Ah! Atrapalhou-se um ao outro, meu! Ah, meu Deus! Me merecia acabar estes 45 minutos com uma bolinha lá dentro! É, amiguinhos? Eu acho que sim! Me merecia ter acabado estes 45 minutos com uma bolinha lá dentro! Mas o adversário está a jogar bem! Fez aquele contra-ataque! Deixa-me ver em termos de match facts! Como é que está? 5-5! 4-4! Está equilibrado o jogo! Está completamente equilibrado! Tive sorte em defender aquele penalti, senão já estava a mão a dois! E seria muito mais difícil recuperar, na minha opinião! Olha o Neymar a tirar bolinhas, olha! Bem jogado! Foda-se! Foda-se, deve estar arrematado com forças! Ah! Foda-se! Devia ter arregulado com efeito agora colocado. Bom, vamos cair em cima dele á força toda! Elas vão... Ela vai acabar por entrar, não é? Psss... Ah, mãezinha do céu, isso? Ah, mãezinha do céu. O Fernandinho não tens, tu tens com o mané, tens? É que olhar para quem é que estás a jogar, não é? Foda-se. Vem jogar, Iniesta. Vem jogar. Tem que ser no pé, caraças. Ah, vê lá como é que este homem foi buscar esta bola, meu. Que lixo. Oh, shit. Foda-se, eu ando ali, andei, 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 ainda não consegui lá pôr a bola, meu. Ainda não consegui lá pôr a bola. Ainda não consegui lá pôr a bola, Zez. Ainda não consegui lá pôr a bola. Não há tiras, Zez, eu carreguei, meu. Foda-se. Vai. Ah, Sorado, deixa chegar a bola. Oh, meu Deus, deixa chegar a bola, Sorado. Porra, meu. Não consegui lá pôr a bola, não consegui lá pôr a bola. Oh, meu Deus, é um bom posição aqui. Bom desafio. Modric. Cáreth Bale. Bale. Vai. Foda-se, é o bailo, velhos É o bailo, o que é que eu tenho que fazer para marcar golo? O que é que eu tenho que fazer para marcar golo? Olha para isto, o homem conseguiu ir lá buscar antes de Ninho Fuso-se aqui para a série Ah, rico, 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 meu Um golo de cabeça, um golo de penalti e defendi E um contra-ataque muito bom, aliás, foram dois contra-ataques, muito bons Foda-se, a sério, o que é este homem é que vai buscar a bola? Meu Deus, não vou conseguir, eu não vou conseguir, não vai dar, não vai dar Não vai dar, vai ser muito complicado, Zé Olha para isto, hoje passou mal, olha ali o homem não sumiu, Zé Olha lá está um, bora Vai buscar a bola, vai buscar a bola, vai buscar a bola Griezmannzinho, pequenininho, mas a coisas, a fazer a diferença De cabeça, acho que está no primeiro golo que ele marca de cabeças Juro o que é que isto vai dar, não é? Isso Vai 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 Vamos lá, vamos lá, rico, vamos lá, rico, vamos lá, rico, porra, meu Isso Vai Foda-se Vai Bora Ui Ui Partãozinho, Zé, porra, mano, isolado, velho Eu livrei-me dele, eu livrei-me dele Será que eu vou conseguir lá pôr uma pipoquinha dentro? Pô, o que é, Zé Cunemara? Cubeiro? Não sei quem é que marca, perdão-me é esse Até Até o Rames la mete, vocês, dá-me a impressão, não? Até o Rames la mete Até o Rames la mete, acho eu Mas eu acho que o Rames não é o melhor para fazer isto Acho que não há muito a dizer, não é? Ai, nem mostras, nem mostras a repetição do livro Nem mostras a repetição do livro, então, é isso? Este Colman já é a segunda vez que mete ali a bola fora Agora, para mim, é igual, Zé Eu vou lá por outro Se é que era O Bale nem parece a carta do Bale, Zé, boa da estranha a carta do Bale, não é? O que é estranha a carta do Bale, não é? O que? O que? O que? De um 2 a 0 De um 2 a 0 Primeiro, eu não sei vocês, quero ver aquele livrozinho do Rames, não vou carregar para a gente ver aquele livrozinho do Rames, mostras? A gente que merecesse aquele livro, que mereces aparecer, Rames. A partir de agora, ali daquele lado, é ele que os vai marcar, é ele que os vai marcar ali. Jordi Alba, não, Griezmann, Ramey Rodrigues e Jordi Alba, viram aquele livro? E aos 90 este golo, a ir buscar de um 2 a 0, oh my god. Deixa eu ver. Calma. Este é o primeiro golo dele, de contra-ataque. Completamente batido, não consegui fazer absolutamente nada. Esta é a segunda tentativa de golo dele, que o Pepe faz uma falta e eu consegui defender. E eu consegui defender, foi uma grande defesa, uma grande defesa, meu. Aqui, o Rames a procurar espaço, a tentar lá meter bolas, estei, 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 estei. Aqui, se não me engano, é o segundo golo dele, é, é o segundo golo dele. Pum. Foi bom golo, foi uma boa jogada. Ele conseguiu-me ali por várias vezes tirar o Montoya da frente com o... Não foi que ia a torrer, foi que o extremo esquerdo dele, não sei quem é que era. Este é o meu primeiro golinho, o do Griezmann, o Minhocas. Nem precisou tirar os pés do chão. Olha o quebrão. Olha o quebrão, Zez. E o Rames, aqui sofreu falta ou não? Já, eu aqui tento parti-lo. O gajo sofreu falta, vermelhinho, rua. E agora o Rick, num livre épico, em que eu tinha dúvidas de quem é que marcava com o Rames Rodrigues, pés esquerdo. Reparem bem, magia do homem. E agora, para finalizar, um ataque de magia, meu, do Rickzão. Tá, tá, um, dois, um, dois, para soltar o Rames Rodrigues. Bum. Ia meter lá a bola dentro. O homem, sem hipótese de ideia, nem tirou os pés do chão. Bom, amiguinhos, foi este o jogo possível. Quando assim corre, sabe bem, Zez. Quando assim corre, sabe bem. Mas nem sempre é possível o Rickzão recuperar de Zez. Estava a perder por 2 a 0. Já estava a dar o meu jogo por entregue, por assim dizer. Deixa-me ver, em termos estatísticos, como é que isto ficou. Na segunda parte, na primeira, estava equilibrado. 4 de 5 remates para cada lado. 4 de 4 à baliza, acho que era isso. Na segunda parte, o Rickzão a dar a volta aqui, com 11 remates. 10 à baliza. Não é estatístico, é 10 à baliza. Amiguinhos, com vocês é rico fazeres. Rebentarem aí com este botãozinho do like, para dar aquele apoiozão maravilhoso, e vemo-nos por aí no canal, ok? Com vocês é rico fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado! Tchau, tchau!